Olá a todos, bem-vindos a mais 3 Minutos Vikings. No episódio anterior, disse-se que o primeiro ataque conhecido na Península Ibérica foi em 844. E nesse mesmo ano, a 20 de agosto, os nórdicos entraram no rio Tejo, tendo-se apresentado diante de Lisboa com uma frota de, diz a fontarabe, 108 embarcações. Não é claro até que ponto o número é exato ou apenas uma estimativa, e se os barcos eram todos nórdicos ou se alguns foram capturados na costa ibérica. Em todo o caso, seria uma frota de dimensão considerável e transportava um bando nórdico que defrontou tropas lisboetas em 3 batalhas locais, antes de, ao fim de 13 dias, e supôs-se que com algum saco seguirem viagem mais para sul. Se atacar uma cidade propriamente dita ou apenas os arredores, isso é algo que não é claro. Mas, à época, Lisboa era uma povoação que se resumia ao castelo, à encosta da Sé e, porventura, dois bairros adjacentes, Alfama e o que é hoje a Zona da Madalena. Talvez os vikings de 844 tenham andado por lá. Que se saiba, só voltaram a Lisboa no verão de 858, quando terá morrido muita gente, e talvez em 859, dado que, para esse ano, há notícia da presença de nórdicos na costa alentejana e no sul de Espanha. E o último ataque conhecido à cidade foi no verão de 966, que terá resultado numa batalha contra um exército islâmico, embora o impacto e desfecho desse episódio não sejam conhecidos. Há a possibilidade, e é só isso, de o ataque de 966 ter sido realizado por mercenários nórdicos que lutaram ao serviço de Ricardo I de Rouen, neto de Rolo, na década de 960, e que depois foram conduzidos até à Península Ibérica. Segundo a história dos normandos, o grupo enfrentou um exército de etíopes, o que querá dizer gente de pele escura, porventura árabes ou até breveres, como os que se fixaram na Península Ibérica durante o período islâmico. Pode ter havido outro ataque na região de Lisboa na década de 970, embora as informações para essa época sejam muito, mas muito vagas. E depois as investidas vikings parecem ter deixado de chegar tão a sul, em parte talvez pelo esforço ofensivo árabe, mas também pela maior atratividade a territórios mais a norte, em especial a Inglaterra, onde em 978 subiu ao trono um rei que preferia pagar grandes quantidades de dinheiro aos vikings em vez de lutar contra eles. Podem ver mais sobre o assunto no meu livro e não se esqueçam de subscrever o canal 3 Minutos no YouTube. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho